Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço para limpar o meu armário aqui da cozinha, geladeira, micro-ondas, todos esses eletrodomésticos ou móveis que são brancos. Nessa misturinha caseira que hoje eu vou ensinar aqui para vocês, é ótima para limpar esse tipo de material, principalmente o armário igual o meu aqui que vocês estão vendo. Então ela limpa a desengordura, previna o amarelado e ainda deixa um brilho maravilhoso. Então se você quer conferir essa dica, continue comigo aqui assistindo o vídeo. Então para fazer a nossa misturinha caseira que é ótima para prevenir o amarelado nos móveis e eletrodomésticos brancos, vamos precisar de duas colheres de sopa de detergente líquido de coco, 100 ml de álcool que equivale a meia xícara, esse álcool que eu utilizei é o álcool normal mesmo que a gente utiliza na limpeza da casa, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, eu já misturo bem o bicarbonato de sódio antes de colocar a água e 200 ml de água. E agora eu coloco a misturinha em um borrifador. E depois de pronto, essa misturinha pode ser utilizada por até 30 dias. Então eu utilizo direto nos armários, na geladeira, no micro-ondas, todos os eletrodomésticos e móveis brancos aqui de casa. Então é só passar diretamente assim com o borrifador. Utilizo um pano úmido. E em seguida passo um outro pano úmido e limpo, para tirar o excesso do produto. Essa misturinha é maravilhosa, porque ela vai evitar dos móveis ficarem amarelados. Além disso, deixa um brilho maravilhoso. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa dica. Não esqueça de deixar aqui o seu like, tá bom? E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então super beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.